Se você está procurando um umidificador de ar de qualidade, não precisa mais pesquisar, temos a solução perfeita para você. Nesse vídeo apresentaremos 7 ótimas opções de umidificadores. A seguir você assistirá uma análise honesta, imparcial e minuciosa de cada produto, levando em consideração a avaliação de clientes em sites de compra, preço e é claro, qualidade e eficiência. Assim, você pode ter certeza de que as opções apresentadas são as melhores do mercado. Mas qual o melhor custo-benefício? No final do vídeo revelaremos a resposta, então assista até o final e descubra qual umidificador se encaixa perfeitamente com suas necessidades e expectativas. E tem mais uma ótima notícia para quem está interessado em adquirir um umidificador de qualidade, é que disponibilizamos os links na descrição de todos os modelos apresentados no vídeo com preços mais acessíveis. Agora, finalmente vamos à lista. O umidificador de ar digital Elgin é um aparelho de potência de 18 watts, bivolt e com um reservatório de 2 litros, capaz de proporcionar até 5 horas de autonomia de uso. Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado, pois ajuda a reduzir os sintomas incômodos do ar seco para pessoas com doenças respiratórias. Com sua tecnologia ultrassônica, o umidificador de ar digital Elgin quebra as moléculas de água através de vibrações, transformando-as em névoa. Além disso, o aparelho possui três níveis de intensidade, permitindo que o usuário ajuste a umidificação de acordo com suas preferências. É importante ressaltar que não se deve obstruir a saída de vapor e nem utilizar qualquer tipo de essência ou fragância, pois esses produtos podem danificar o aparelho. É recomendado utilizar apenas água. A Elgin dá um ano de garantia e seu preço médio é de R$ 120,00. Entre os pontos positivos, destaca-se o fato de que o umidificador de ar digital Elgin é silencioso, de fácil manuseio, compacto e leve. Além disso, o aparelho desliga automaticamente quando atinge a quantidade mínima de água e umidifica bem o ambiente. Por outro lado, como pontos negativos, alguns usuários relataram problemas de vazamento de água e o fato de que não é possível desligar a iluminação do aparelho, que pode ser forte demais e atrapalhar o sono ao dormir. Além disso, o material do aparelho é considerado um pouco frágil por alguns usuários. A avaliação dos clientes é de 4,3 estrelas de 5 possíveis. O umidificador de ar Mundial Comfort Air 2 é um aparelho que contribui para a melhoria da qualidade do ar em ambientes com baixa umidade. Com potência de 30 watts, o aparelho é bivolt e conta com um reservatório de 2,2 litros, o que permite uso contínuo por até 10 horas. O sistema ultrassônico de geração de névoa do umidificador de ar Mundial Comfort Air 2 permite um controle de intensidade de emissão da névoa e também desligamento automático ao atingir o nível mínimo de água. O bico direcionador rotativo do aparelho também é um destaque, permitindo o direcionamento da névoa de acordo com a preferência do usuário. Além disso, o umidificador de ar Mundial Comfort Air 2 conta com uma lâmpada piloto que indica o funcionamento do produto e alerta para a reposição de água. A Mundial dá garantia de um ano e o seu preço médio é de R$ 180,00. Entre os pontos positivos do umidificador estão a sua praticidade de uso, com destaque para sua autonomia e eficiência em umidificar o ambiente. O aparelho também é silencioso e fácil de manusear. Porém, é importante destacar alguns pontos negativos mencionados por usuários, como o material frágil do aparelho e a impossibilidade de utilização com essências aromáticas. Além disso, algumas pessoas relataram vazamentos de água e incômodo com a luz forte do aparelho que não pode ser desligada. A sua avaliação é de 4,5 estrelas de 5 possíveis. O umidificador ultrassônico Allergy Free Dual da Geotech possui potência de 25 watts e é bivolt e tem reservatório com capacidade de 3 litros. O aparelho possui saída dupla de névoa, o que melhora a performance da umidificação do ambiente. Seu gerador ultrassônico de alta frequência produz finíssima névoa. Quando não há água no reservatório, o umidificador desliga automaticamente, além de ser super silencioso durante sua operação e ter baixíssimo consumo de energia. Sua autonomia de uso atinge até 10 horas em potência máxima. A Geotech dá um ano de garantia e seu preço médio é de R$ 180. Entre os pontos positivos e do umidificador ultrassônico Allergy Free Dual da Geotech destaca-se sua leveza, facilidade de manuseio e o bico que aumenta a área do vapor. Além disso, o aparelho possui ótima capacidade do reservatório e boa autonomia. Contudo, alguns pontos negativos foram observados, como a dificuldade em encher o reservatório e a luz LED que não pode ser desligada. Além disso, algumas pessoas relataram que na potência máxima o umidificador derrama um pouco de água. A avaliação dos clientes é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. O umidificador digital inteligente Allergy é um equipamento bivolt com potência de 23 watts e reservatório com 2,5 litros. Com sua tecnologia ultrassônica, ele é capaz de transformar água em névoa, umidificando o ambiente de forma eficiente. O equipamento possui display digital com indicação de temperatura e umidade relativa do ar, além de 3 níveis de intensidade da névoa. Uma das funções interessantes deste umidificador é o modo Sleep, que permite desligar o display digital para maior conforto durante o uso. Além disso, ele conta com a função Smart, que possibilita a programação de umidade relativa do ar em um nível recomendável de 40% a 60%, evitando que o ambiente fique saturado, impedindo a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde. Outra função importante é o Timer, que permite escolher em quanto tempo o umidificador será desligado. O equipamento ainda possui um compartimento para colocar óleos com essências, garantindo um aroma agradável ao ambiente. Com sua capacidade de até 9 horas de autonomia, umidificador digital inteligente Algin é uma ótima opção para quem busca um equipamento de qualidade com boa capacidade de armazenamento de água. A Algin dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 170,00. Como pontos positivos do umidificador digital inteligente Algin, destaca-se a ótima capacidade do reservatório, a função Timer, a possibilidade de colocar óleos e essências e a facilidade de uso. Além disso, a função Smart de programação de umidade relativa do ar funciona muito bem. Como pontos negativos, observou-se que o equipamento pode derramar água facilmente ao deslocar o recipiente e que pode ser difícil alcançar alguns pontos na hora da limpeza. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas de 5 possíveis. Se você chegou até aqui, é porque está interessado em saber mais sobre os umidificadores mencionados no vídeo. Então, que não retribuir deixando um like e se inscrevendo no canal. Assim, poderemos continuar produzindo análises como esta para te ajudar a fazer a melhor escolha na hora da compra. Se quiser saber mais sobre os produtos que apresentamos, acesse os links que deixamos na descrição. Lá você encontrará informações adicionais e poderá adquirir os umidificadores por um preço super em conta. Mas antes de finalizarmos o vídeo, vamos apresentar os três últimos modelos da lista e logo depois da conclusão respondendo a pergunta que todos querem saber. Qual umidificador de ar comprar? O umidificador de ar ultrassônico Fisher-Price HC-055 é um aparelho bivolt com potência de 20 watts, reservatório de 2,2 litros e autonomia de até 10 horas. Além disso, o usuário pode controlar o nível de intensidade da névoa e adicionar essências aromáticas ao aparelho, proporcionando um ambiente mais agradável e confortável, especialmente para pessoas que vivem em locais secos, abafados ou com uso constante de ar-condicionado. Para garantir a segurança durante o sono, o umidificador possui desligamento automático após o esvaziamento do tanque. O produto ainda vem com uma cartela de adesivos para customização, oferecendo a possibilidade de personalizar o aparelho de acordo com o gosto do usuário. A Fisher-Price dá garantia de um ano e o seu preço médio é de R$ 140,00. Entre os pontos positivos do umidificador de ar ultrassônico Fisher-Price HC-055, destaca-se o fato de ser silencioso, ter material resistente, ótimo acabamento, fácil manuseio, cabo de alimentação grande e soltar bastante vapor. No entanto, alguns usuários apontaram dificuldades na limpeza do aparelho, devido ao acesso reduzido e também relataram vazamentos de água pelas laterais. Além disso, o fato de não ser possível visualizar o nível de água e a falta de encaixe entre as partes superior e inferior também foram apontados como pontos negativos do produto. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas de 5 possíveis. O umidificador Black & Deck Air 1000 é um aparelho bivolt com potência de 25 watts e reservatório de 2,5 litros, proporcionando uma autonomia de até 20 horas. Com um filtro que elimina 99,9% das impurezas da água, o umidificador produz uma névoa mais limpa e é ideal para repor a umidade em locais de clima seco e poluído. O aparelho conta com um recipiente exclusivo para fragrâncias e essências sem óleo, o que possibilita a aromatização do ambiente. Seu sistema ultrassônico de alto rendimento intensifica a camada de névoa e possui controle de intensidade e saída direcionável. Além disso, possui um sensor flutuante que impede a saída de água durante a reposição e desligamento automático para garantir segurança. A Black & Decker dá um ano de garantia e seu preço médio de R$ 200. Entre os pontos positivos destacados do umidificador Black & Decker Air 1000 estão a excelente autonomia, praticidade na hora de encher o reservatório e o recipiente de essência, forte névoa, fácil manuseio, silencioso, ótima potência, material resistente e ótimo acabamento, além de umidificar bem o ambiente. Já como pontos negativos, foi observado que o cabo de alimentação é curto e que a limpeza pode ser um pouco difícil. A sua avaliação é de 4,7 estrelas e 5 possíveis. O umidificador de ar VAP Airflow é o último modelo da lista e oferece diversos benefícios para melhorar a qualidade do ar em qualquer ambiente. Com uma potência de 20W e opção bivolt, o umidificador possui um reservatório de 4 litros que garante uma autonomia de até 12 horas. O sistema de geração da névoa fria ultrassônico torna o funcionamento super silencioso, enquanto o desligamento automático é uma funcionalidade útil para economizar energia. Um dos principais benefícios do umidificador de ar VAP Airflow é a capacidade de melhorar a qualidade do ar, tornando o ambiente mais saudável e minimizando o desconforto causado pelo tempo seco. O umidificador também possui uma iluminação que muda de cor, funcionando como um abajur para o ambiente. Além disso, possui um compartimento específico para aromas, que pode ser utilizado com fragrâncias delicadas e óleos terapêuticos. O botão regulador permite ajustar a intensidade da névoa, enquanto o bico direcional permite guiá-la para onde desejar. Quando o recipiente de água estiver quase esgotado, a luz indicadora alertará a necessidade de reposição, e quando estiver completamente vazio, o umidificador será desligado automaticamente. A VAP dá garantia de um ano e o seu preço médio é de R$ 170,00. Entre os pontos positivos do umidificador de ar VAP Airflow, destacam-se a ótima autonomia, um reservatório de água com ótima capacidade, a produção de bastante vapor, a facilidade de limpeza e a opção de colocar essências. A iluminação é uma vantagem adicional, podendo servir como um abajur para o ambiente. Por outro lado, é importante considerar os pontos negativos, como o fato de derramar a água e espirrar na potência máxima, o cabo de alimentação curto e a dificuldade que algumas pessoas relataram em encher o reservatório. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas e 5 possíveis. Todos os umidificadores citados são boas opções de compra, cada um com suas vantagens e desvantagens. Cada um desses umidificadores tem suas características únicas, por isso é importante avaliar o que é mais importante para o seu uso específico. O tamanho do ambiente, o nível de umidade ideal, a finalidade de uso, a facilidade de manutenção, o custo-benefício e outros fatores. Como foi falado anteriormente, todos os umidificadores da lista são boas opções, mas o umidificador Black & Decker 1000 merece um destaque. Ele conta com uma ótima avaliação e é um dos mais vendidos no mercado. O umidificador Black & Decker 1000 possui um excelente desempenho na umidificação do ambiente, garantindo que a umidade esteja sempre na medida ideal para a saúde e o conforto das pessoas. Isso se deve à sua capacidade de controlar a intensidade de saída de vapor de acordo com a necessidade do ambiente, o que é essencial para prevenir problemas de saúde. O umidificador Black & Decker 1000 apresenta uma grande capacidade de armazenamento de água, o que significa que ele pode funcionar por várias horas sem precisar de reabastecimento constante. Isso torna o uso deste umidificador muito prático e conveniente. Por fim, o preço do umidificador da Black & Decker é bastante acessível em relação a outros produtos similares do mercado. Isso significa que você pode adquirir um umidificador de alta qualidade sem precisar gastar muito dinheiro. Nós deixamos os links de todos os umidificadores de ar citados aqui nesse comparativo na descrição do vídeo. Nesses links que manteremos sempre atualizados, você poderá comprar com segurança e com desconto super especial. Vale ressaltar que os preços aqui mencionados podem variar conforme a data que você está assistindo ao vídeo. Assista também ao vídeo com comparativo dos melhores climatizadores de ar do mercado e descubra qual a melhor opção de compra. É só clicar no card ou no link da descrição. Me diz aqui nos comentários qual umidificador que você mais gostou e pretende comprar. Diga também qual produto você quer ver sendo analisado pelo canal e se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, que nós responderemos com o maior prazer. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho